Tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para passar uma dica para vocês que eu estou usando e estou achando bem fácil utilizar esse método aqui no Cycle. Como está tendo muito aumento de alumínio em porcentagem, subiu 5%, subiu 10%. Então, o que eu resolvi fazer? Aqui no Cycle, você tem lá em cadastro, aí você vem aqui, tabela, preços e apresentações. Apresentação dos perfis. Aqui é o tipo de perfil, perfil pintado, perfil anulizado, bruto, natural. Então, aqui, a última vez que eu atualizei isso aqui, estava em 23,71 o quilo do alumínio branco. 23,71. E aí eu coloquei todos aqui, 23,71, todos. Todos os tipos de perfil, preto e tal. Isso aqui é só o nome, na verdade. O valor que importa é aqui. Aí, baseado nisso, eu não vou ficar aqui mudando toda hora, aumenta 5%. Eu venho aqui e vou mudar tudo isso aqui, mudar o preço de venda, mudar... Entendeu? Então, para não fazer isso, o que eu fiz? Na mesma, mesmo cadastro aqui, você tem tabelas, e tem cores. Por que não mudar só a cor? Mudando a cor, você muda todo o perfil. Tá? O branco aqui, ó. Para equivaler hoje a 32, 33 reais o quilo. Eu coloco 36% em cima do preço de custo, preço de venda, eu vou ter os 33 reais, que está o branco hoje. E não mudo aqueles 27,71 que está lá, naquela outra janela. Certo? De que forma eu chego nesses 36 aqui? Eu fiz uma planilha, uma planilha de Excel, nada mais é do que eu usar uma regra de 3 na planilha de Excel. Tá? Olha aqui, ó. Então, tá vendo? Esse aqui é um constante, ó. Esse 23,71 aqui é um constante. Tá? Ele é 100%. Esses 8,65 é a diferença entre os valores. Ou seja, se o alumínio está 32,36, menos 23,71, vai dar 8,65. Então, a diferença que dá entre eles, você tem que fazer o cálculo. 23,71, 100%. 8,65, que está dando a mais, é X. Agora, quanto que dá em porcentagem? Aí, eu fiz aqui, ó. A planilha de jeitinho. Multipliquei, né? Fiz a... Multipliquei em cruz aqui, né? No caso. E 23,71, o X, ele passa a dividir, né? Então, eu achei o cálculo de 36, tá? X igual a 36,48. Isso aqui é porcentagem, pessoal, ó. Isso aqui é porcentagem. 36,482 é a porcentagem que eu tenho que colocar lá no saico, né? Aqui, ó. Ó. 36. Se você alterar aqui, ó. Ó. Olha lá. 36,48. 36,48. Na planilha, 36,48. Não precisa colocar todo esse número aqui, lá, né? É que dá quebradinho mesmo. Entendeu? Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês, ó. Vocês mudam só na cor. Vamos supor. É... O brilhante. 37. Tá? O linheiro escuro, que é caro pra caramba. 128%. Tá vendo? O preto, 39. O bronze, 1003, 42. Tá vendo? 42%. Carvalho, renolite, 98%. Então, você não precisa ficar mudando lá naquela planilha, sabe? Você muda só na cor. Aqui tem o fosco. Aí, você pode acrescentar a cor que você quiser aqui, ó. Quando você for fazer o orçamento, tá? Você for fazer o orçamento, ele, logicamente, vai pedir a cor do perfil. Quando você põe aqui, ó. Esquadria, né? Então, esquadria. Alterar a informação. Ó. Você vai ver quantas esquadrias você vai querer. Uma. Qual é o local dela? Lavanderia. Qual é o acabamento? Vintado. Cor predominante. O branco. Sem ser o branco, olha o monte de cor que tem. Certo? Então, tem várias coisas. A coisa que você cadastrar ali, vem pra cá. Tá? Só que se eu colocar aqui, linheiro escuro, o cliente vai pagar o dobro. Que é branco, né? Pra linheiro escuro, é o dobro do preço. Tá ok, pessoal? Então, é isso, ó. Aí, você põe branco aqui, pronto. O orçamento já sai com o branco. Certo? O orçamento já sai prontinho. Você vem aqui. Processa o orçamento. O orçamento, otimiza, já sai o valor em branco pra você. É, na cor branca, né? Tá? E essa é a dica que eu queria dar pra vocês, gente. Agora, conta a planilha aqui. Dá uma olhadinha nos vídeos, no YouTube. Como calcular a regra de três simples. Tá? Aí, eu faço isso aqui, ó. Então, eu guardei essa fórmula aqui. Essa planilha. E o que que acontece? Quando tiver aumento de preço, tá? Eu venho aqui, ó. É... Eu venho aqui, ó. Ó, o alumínio não tá 32 e 36 mais. Ele, por exemplo, ele tá... Foi pra 35, vai. 35. Tá? 35. Olha lá, ó. Quanto que eu tenho que colocar lá na cor. 47. Vamos supor que o alumínio vai dar uma explosão. Vai pra 50 o quilo, vai. 50. Olha lá quanto que eu tenho que colocar lá, hein. Só 110, ó. Ele aumentou 110% de 23,71. Tá? Então, ele vai mudando aqui, ó. Essa daqui é a porcentagem que eu tenho que colocar. Ok, pessoal? Então, é isso. Até mais, então.